O Pedro estava a fazer referência à questão do artigo do José Eduardo Simões, que foi escrito no jogo, no passado domingo. O que é que querias dizer sobre isso, Pedro? Começando por ti, já que deste o mote. Eu li com muita atenção, este artigo é um artigo que me parece muito importante, quero dizê-lo. Não só pelo seu conteúdo, mas porque o José Eduardo Simões não é uma figura irrelevante no futebol português. Enfim, para o bem e para o mal. Particularmente em Coimbra. Eu acho que é muito relevante, porque estamos a falar de uma pessoa de Coimbra. Dos meios de Coimbra. Ligado a futebol, foi presidente da Academia. E convém dizer, tal como Ferreira Nunes. Tal como Ferreira Nunes. Devem-se conhecer há dezenas de anos. De Gingeira. De Gingeira. O testemunho do José Eduardo Simões é muito mais rico do que qualquer um de nós, ou qualquer pessoa que conhece o Ferreira Nunes da sua atividade e do seu desempenho no Conselho de Arbitragem, etc. Mas acho que a riqueza vem muito daí. E o José Eduardo Simões, neste artigo, quer dizer, para quem não leu, eu recomendo o Cleia, porque quer dizer só lido, não vale a pena estar aqui a fazer uma... Sim, até porque ele é extenso. Sim, mas escreve, no fundo, de uma forma, digamos, relativamente lírica, dirige-se ao Franco... Foi enorme ironia. Ao Franco Vargas, de uma forma muito irónica, em discurso direto, dirige uma espécie de uma carta ao Franco Vargas... Começa por Caro Franco. Há aqui uma série de pontos que eu queria destacar. E vou ler certos muito curtos. Primeiro fala, poucos dias antes, da doutora sentença do doutor Ricardo Costa, estamos a falar do apito final, parece-me óbvio, Já tu, Franco Vargas, Ferreira Nunes, já tu brandias na rua e mostravas a quem quisesse dar atenção fotocópias dessa sublime sentença. Isto parece-me muito importante. Isto é o mais importante. Isto parece-me muito importante. Antes de ser conhecida publicamente... Então, Ferreira Nunes teve acesso à sentença antes dela ser pública. Sentença do doutor Ricardo Costa. Antes dela ser proferida. Antes dela ser proferida. Antes do Futebol de Porto ser informado, Convém aqui, por rigor, também, fazer uma chamada de atenção. Ricardo Costa, Coimbra. Ferreira Nunes, Coimbra. José Eduardo Simões, Coimbra. Exatamente. Isto... Não é por acaso. É assim. É importante agora questionar o doutor Ricardo Costa como é que é possível que o Sr. Ferreira Nunes andasse a brandir fotocópias da sentença antes dela ser proferida. Porque de todo o texto, começar logo, para mim, é claramente o mais importante de tudo. É mais importante. Desculpa a interrupção. Não, não. Eu agradeço. Sim, sim. E depois, continuando, mais à frente, diz o seguinte. Relembra a forma como bem conseguiste separar o trigo do joio na arbitragem, segundo as orientações que te eram dadas anonimamente e que implementavas como verdadeiro fiel e fiel coronel. E assim foste dando, ou corrigindo notas, classificando pior e mesmo punindo com descida de divisão, quem não entendesse bem as regras do velho novo jogo que se joga fora das quatro linhas. Mas que têm influência dentro delas. Mas que têm influência dentro delas. Orientações de quem? Primeira pergunta. Depois, assim... A resposta é óbvia. Para mim também me parece óbvia. E assim foste dando, ou corrigindo, notas, classificando pior e mesmo punindo. Todos nós nos lembramos primeiro do caso do árbitro Rui Costa no Futebol Clube do Porto Benfica, que foi revelado pelo Expresso. E lembramos também do caso de Marco Ferreira, polémica, polémica descida de categoria. Que ele também fala aí. Marco Ferreira. Ele fala aí no fim. É a tal cena da facada nas costas do Vitor Preto. Logo a seguir diz, clube de cor dominante conquista e logo amplia o seu poder através da rede que tece com gente disponível em lugar-chave. Eu acho que mais à frente vamos aprofundar um pouco esta matéria. E depois refere-se ao facto de haver clubes que foram campeões, não por verdadeiro mérito esportivo, mas como consequência das regras que tão bem soubeste, soubeste Franco Vargas Ferreira Nunes, interpretar e pôr em prática. Depois, mais adiante, fala de uma loja com letra maiúscula, que todos nós sabemos de que é que se trata. E depois termina... Isso é propósito da nomeação dele para as águas. Com lapidar o teu... É padres, é eventais, é tudo. E depois termina com lapidar o teu silêncio é de ouro e para alguns é ainda mais valioso. Portanto, eu gostava que o José Eduardo Simões, obviamente, sabe muito mais do que aquilo que escreveu aqui, parece-me. Eu gostava que o José Eduardo Simões levasse adiante este conjunto de afirmações, ou pelo menos de casos em que ele passou a passar. Mas eu gostava que ele fosse mais adiante nestas denúncias. Parece-me muito importante este texto, mas parece-me muito mais importante aquilo que vier a seguir. E espero que a comunicação social não largue o José Eduardo Simões, porque tenha certeza que ele tem muita coisa para dizer. Francisco, e tu o que é que tens a dizer sobre este texto? Basicamente, eu subscrevo tudo o que disse o Pedro, mas para mim o que mais me escandalizou é que o Ferreira Nunes teve uma interferência indevida na classificação dos árbitros e que fez isso ao serviço do Benfica, porque não há que ter medo de dizer as verdades, é conhecido de todos. O que eu não sabia, e que fiquei absolutamente escandalizado, porque isto põe fé de morte a honorabilidade do doutor Ricardo Costa, é o facto do senhor Ferreira Nunes andar, brandir a sentença dias antes dela ser preferida. A sentença do apito final.